Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras e hoje vamos falar sobre compras de roupa, barra, casa. Tenho algumas coisas da Zafo, tenho algumas coisas da Sheen e tenho dois sacalhões gira-descos da Primark. Portanto, já todos sabemos que vem aí muita coisa do Harry Potter e que vem aí muita coisa gira da Primark. Para o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora, vou começar pelas coisas que eu tenho menos e as coisas que eu tenho menos provavelmente são, olhem, da Sheen, sendo que não tenho nenhuma delas aqui. Da Sheen eu tenho um casaco que já não o tenho aqui e vou deixar um close-up de mim a usar o casaco e comprei também um facto bem que não vou mostrar a usar porque eu não vou mostrar uma coisa bem facto bem na internet. Vou-vos mostrar as coisas, da Sheen foi só isso, da Zafo, tenho mais algumas coisas, sendo que a maior parte deste haul é a Primark, ok? Da Zafo, tenho e espero não estar a errar em nada do que estou a dizer. Da Zafo, comprei um pijama. Isto é da Zafo? Eu não sei se este pijama foi da Zafo, honestamente. Não tenho certeza. Bem, depois chequem lá em baixo. Só as coisas da Primark é que não vai dar para pôr na caixa de descrição, porque a Primark não tem site para encomendar online, mas tudo o resto tem, portanto, eu vou deixar na caixa de descrição em baixo. Encomendei este pijama, que é polar, se bem que eu já não vou usar, eu acho que já não vou usar, a menos que venha em um frio desgraçado outra vez, mas fica já para o ano que vem. Eu achei amoroso, porquê? Porque era rosinha pastel e eu adoro pijamas polares, é a minha pancada. Aliás, pijamas no geral é a minha pancada, polares então ainda mais. Rosinha às calças e a parte de cima é branquinha, polarzinha, a coisa mais macia de sempre com umas pestanas. E isto ainda trazia esta coisinha. Isto é ótimo, não para eu usar no dia a dia, porque eu não gosto de usar isto, mas isto para os aviões é fantástico, são aquelas coisas para pôr nos olhos com as pestanasinhas. E o conjunto vinha, tipo os três, e eu achei amoroso. Depois tenho, das Apple, esta camisa branca às riscas, eu dá para perceber que gosto de riscas, por acaso hoje não tenho nada às riscas. E portanto é uma camisa super simples, eu vou deixar tudo a ser usado, tudo o que é roupa para usar, digo, para ser usado em mim. Mas pronto, é uma camisa super normal, mas eu acho que isto, isto é ótimo para o verão, ela é bastante fininha, portanto vai ser ótimo para o verão. Mas é uma daqueles, as camisas é uma daquelas coisas que nós podemos usar. Ou com umas calças de fato e um blazer e fica super super fancy, ou então podemos usar tipo umas calças de gangue e fica tipo meio desconstruído. Eu adoro camisas por causa disso, porque posso tanto ficar mais smart, tenho um outfit todo XPTO, como posso usar assim numa cena mais relax e mais descontraída. Tenho aqui também das Apple, eu adoro riscas, é um facto. Encomendei também estas calças para o verão, eu estava super veranil a pensar quando encomendei estas coisas. São tipo umas calças de cintura subida, mas isto é aquelas calças tipo de verão, tipo linho, quase, que vai até ao tornozelo. E depois tem riscas, tipo destas altas, e para as calças eu prefiro que sejam as altas, porque alongam o corpo. Não que eu preciso de ser mais alta, mas preciso de ser mais magra e ajuda estas riscas. Depois só tem assim as verticais, as ondas horizontais, digo, ao pé do pé. E depois aqui em cima tem tipo, ela traz um cinto também que é para fazermos um lacinho à frente. Fica muito, muito giro. Podem pôr t-shirts por dentro, pode-se usar com bodys, pode-se usar com o que quisermos. Sinceramente, eu achei que isto para o verão dava aquele ar super marinheiro, que eu adoro. E como nós ainda não tivemos o suficiente de riscas, mais riscas, encomendei também, acho que da Zafo. Isto é sempre meio cognitivo, porque alguns dos sacos deles vêm a dizer Zafo e outros que vêm assim. Portanto, eu acho que isto também foi da Zafo, tenho a ideia que foi tudo da Zafo. Encomendei um vestido super giro para o verão, também assim com o ar de marinheiro. É assim, o decote, é muito giro. Depois tem aqui, aqui pode mostrar um bocadinho da barriga. Isto se eu conseguir mostrar-vos, está aqui uma grande confusão. Isto basicamente, vocês têm aqui uma fitinha que vem por aqui por dentro. Isto não dá para explicar muito bem, mas pronto. Isto assim, estão a ver, por debaixo da barriga. Vai mostrar um bocadinho de pele por debaixo do peito, mas não fica a mostrar tipo a barriga toda, porque eu tenho uma barriga um bocado feia, vou ser sincera. E portanto, não é propriamente crop, mas mostra aqui qualquer coisinha. E o decote faz assim, isto fica muito bonito no peito. Tínhamos muito peito ou pouco peito, fica bonito. Atrás tem assim esta coisa elástica, muito gira. E pronto, tenho também da Zafo outro vestido. E este tem o mesmo decote que o outro, mas é mais simples e é preto. E tem, em vez de ter um bocadinho a mostrar debaixo do peito, tem aqui esta rendazinha. Não vai mostrar tudo, mas vai dar para ver a pele por baixo. E pronto, vai ficar super giro. Isto aqui, eu mais uma vez, tal como o outro, acho que encomendei em L, mas não sei se ele não vai ficar curto. Este vem em L também. Não, este por acaso encomendei em M. My bad. Não, mas ele é capaz de ficar bem. Acho que sim. Vamos ver depois. Achei super giro. Eu adoro estas coisas com estes decotes assim, sabem? Acho que fica super bonito no peito. E pronto, o preto está com tudo. O meu guarda-roupa é quase todo preto. Eu bem tento no verão puxar assim um bocadinho as riscas e os azuis, merneiros e não sei o que. Essencialmente eu gosto de preto. E estes bordados estão super in. E eu adoro bordados. E eu acho que não tem nada numa guarda-roupa com bordados. E portanto, achei que isto era uma boa coisa para começar. Não era demasiado out there, mas também não era demasiado simples. E portanto, foi um bocadinho com esse mindset que eu encomendei. Queria tanto, tanta coisa, mostarda. Que também encomendei isto da Zalvo, once again. Com assim, com estes tons, meio mostarda. Isto é um macacão. E este é tão giro, mas tão giro. E eu adoro macacões, adoro mesmo. Este aqui tem umas alças. Olhem o tamanho destas alças. Isto com as alças assim. Obviamente que isto dá para mexer. Tem aqui para ajustar. Isto com as alças assim vai me parar o umbigo. Mas é tão, tão giro. Tão giro, tão giro. Super fresquinho, super bonito. Tem assim, não sei se dá para perceber. Acho que sim. Tem assim, pronto, mais uma vez aquele pseudo-decote que não é muito decote, mas é bonito. Tem um bocadinho de renda. Lá está o bordadozinho que eu estou a tentar. Não é renda, mas é o bordadozinho que eu estou a tentar incluir no meu guarda-roupa. Depois tem aqui um elástico na cintura, como quase todos, que é para ficar um bocadinho mais justo. E depois os calções têm também o pseudo-abordado no fim. Eu acho esta cor fantástica. Estas calças são calças a fingir que é cabedal. Eu tenho leggings e fingi que é cabedal e uso-o imenso. Então, achei que não era uma má experimentar. Estas calças costumam ser muito caras, tipo Nazaré, etc. Então eu achei por bem começar por umas mais baratas. E depois se eu gostar, se for a minha vibe, porque eu não sei se esteja bem a minha vibe. Depois se eu gostar, se calhar invisto umas mais caras. Estas são assim, é tipo calça preta, mas a fingir que é de cabedal. São um bocado rígidas. Eu vou fechar sincera, não sei se me vou habituar, não pelo aspecto, mas porque, por exemplo, os leggings são um bocado rígidas. Por causa de ser este tecido assim meio a fingir que é cabedal, é um bocado rígidas e acaba por ser um bocado desconfortável. Com as calças, não sei até que ponto é que vai ser igual, pior ou melhor. Portanto, eu vou experimentar. Depois logo vejo. Se for a minha cena, se calhar me visto umas um bocadinho mais caras e com mais qualidade. Desculpem, eu não consigo parar quieta. Estou assim um bocado inérgica hoje. Mas achei por bem experimentar e estas ficavam super bem na modelo. Não está ali, eu achei por bem tentares. Isto é, por fim, mais uma camisa. Por causa não sei se esteja a Zalfa, se esteja assim. Bem, eu já não me lembro, mas eu deixo tudo na caixa de descrição em baixo. Mas eu acho que é da Zalfa também. Isto é uma camisa, mais uma vez, esta aqui já era com a intenção de ter uma coisa um bocadinho mais fértil, ok? Esta é toda branca, super simples, com botões tipo pretos nas mangas. Estima as mangas é assim um bocadinho de balão. Mas depois traz aqui estas argolas ao pé da gola para podermos expor isto aqui e fazermos um laço. Isto já eu vim, já eu queria com a intenção de ser uma coisa mais smart para eu poder fazer um laço e usar numa ocasião assim mais XPTO ou poder usar como blazer. E pôr tipo assim, assim, sabem? Ficava muito a gira no modelo. Não sei até que ponto é que eu não vou parecer um bocado parola, mas eu tenho esperanças que não fique com um ar assim esquisito. Pronto. A intenção era boa. Vamos ver como é que me fica. E pronto. Digam-me em baixo. É assim. Eu vou-vos mostrar enquanto falo, vou-vos mostrar como é que as coisas me ficam. Portanto, depois digam-me em baixo o que é que acham que fica bem e o que é que acham que fica mal. Não sejam muito maus para mim, por favor. Mas digam-me, no geral, se acham que fica bem ou se fica mal. Sim, por favor, serem muito maus. Anyways, vamos passar para a Primark. E eu, isto são duas compras diferentes da Primark. Uma em que eu fui um bocadinho contida, sendo que isto não é nada contido, mas é um bocadinho contida. E a segunda vez em que eu fui, e fui completamente all out, do género. Já estive aqui, já gostei das coisas, as coisas não me saíram da cabeça e fui para casa. E, portanto, se eu voltei aqui, foi por algum motivo. E, portanto, na segunda vez, eu já não me contivo, já pensei, eu já cá estive. Estas coisas foram na minha cabeça para casa, portanto, eu agora vou levá-las. E, portanto, eu vou-vos mostrar tudo sem uma ordem específica. Digo-vos só que, destes dois sacos, apenas um produto não é do Harry Potter. Portanto, se não gostam do Harry Potter, ou se estão fartos de me ver comprar coisas do Harry Potter, ou se estão fartos de me ver sheet-ex com o Harry Potter, se calhar esta é a altura de mudarem de vídeo. Aliás, antes de irem, antes de as pessoas que não querem ver a parte do Harry Potter, antes de se irem embora, vou-vos só mostrar a única coisa que eu não comprei do Harry Potter na Primark, que foi uma camisa, mais uma vez, com a intenção de ser uma coisa um bocadinho mais smart. Esta camisa é absolutamente linda! É tipo um rosinha floral lindíssimo. E esta custou-me 9€, eu ainda tenho o preço aqui. Não, mentira, ela estava a 9€, depois estava a desconto a 7€. Comprei aqui, 7€ o 38€. E esta já a usei. Usei, quer dizer, não usei para a conversa, senão não tinha a etiqueta, mas usei tipo por causa um bocadinho e adorei vê-la. Lá está, vocês podem usar com um blazer e ela fica super smart, ou se não quiserem, usam sozinha com umas calças de ganda e fica mais chill. E acho super girada, ou os tons rosas, adoro as flores. Mas, top notch. Ok, agora se não quiserem ver coisas do Harry Potter, beijinhos e até ao próximo vídeo. Quem quiser ver, preparem-se. Tenho aqui umas meias, eu espero que isto não é Harry Potter, mas comprei tipo aqueles peques de 5 meias, tipo... A fingir que são colagens, mas que só vão até ao turnizel, porque eu detesto colagens. E estas custaram 2€, terás 5. Pronto, agora sim, é o Harry Potter. Ok, primeira coisa, isto é super extra, mas eu não consegui resistir. Como aguentar estes chinelos? Estes chinelos custaram 3€ e têm um monte de purpurinas douradas, têm o symbol de Hogwarts por todo lado, têm um monte de estrelas, têm um monte de coisas douradas, têm um monte de coisas rosa. Eu tinha que comprar, não é? Comprei isto, porque eu não precisava. Eu não precisava, a sério, eu não precisava. Mas estava em saldos, a 1€ e meio, eu pensei. Eu não preciso, mas também, 1€ e meio, nunca... Coisas da Harry Potter nunca é mais para mim. Eu tenho uma opção e sou doente e eu admito. E isto são apenas bases para pôr os copos. Tipo os copos do chá, os copos da bebida, o que for. Tudo o que eu não preciso, mesmo. Mas vinham 4, muito bonitas, douradas, duas pretas e duas brancas com o symbol de Hogwarts é dourado. E o preço delas, o original, era 5€ e estava 1€ e meio. Isto, isto... Eu não sei o que é a minha coisa favorita, porque tudo o que é de Harry Potter eu adoro. Mas isto é das minhas coisas favoritas. Esta camisola. Me acorre a senhora. Esta camisola de manga comprida, absolutamente linda. Cinzenta, tipo, a minha cor favorita. Manga comprida, não muito quente, não muito fria, dá, tipo, para a meia estação. E, tipo, com tudo o que é preciso de Harry Potter. O símbolo, os óculos, os raios, o HP, a snitch, o Leandro Gryffindor. Tem tudo o que nós precisamos para sermos felizes. E isto assenta, que é uma maravilha. E acredito que vocês vão ver aqui muitas vezes no canal, esta camisola vai aparecer comigo. É, tipo, perfeito. So perfeito. Eu, quando a vi, foi, tipo, need. E eu, ao lado desta, vi uma t-shirt absolutamente linda, que era também cinzenta. E depois tinha, tipo, aqui uma snitch ao pé do peito, um bocadinho em cima. Uma snitch dourada com, tipo, uns relevos. Parecia quase umas miçangas, mas só havia, tipo, xl. E, portanto, eu não pude trazer. Mas fiquei com essa na cabeça. Esta camisola custou-me 14 euros. E eu comprei no 38, once again. So beautiful. É o fim deste primeiro saque. Ai, eu tenho um problema, calma-se. Então, comprei. Um colar. Eu vou deixar dizer que é do Harry Potter, porque já sabemos que daqui para a frente é tudo Harry Potter. Um colar, tipo, prateado com uma varinha. E esta é a varinha, acho que não dá para perceber bem, mas isto parece a varinha do Dumbledore, a Elder Wand. Portanto, não tem bem as bolinhas por toda a varinha, mas tem algumas. Portanto, eu acredito que seja a minha mistura da varinha do Dumbledore com a do Harry. A pessoa também. Que lida, vou dar com a varinha e vou cast a spell. I have issues, I have so many issues. Depois comprei este colar, que este já é dourado. E depois tem 5 pendentes que podemos trocar. Tem o que vem nele, mas isto está para trocar qualquer um. O que vem nele é um dobbizinho. Love. Depois vem uma varinha também, tal como a outra que eu comprei, mas um bocadinho mais pequenina e dourada. Depois vem uma carta de Hogwarts. Esta diz... Ah não, isto é um bilhete. É o bilhete do Hogwarts Express. Diz London to Hogwarts. Depois temos um chapéu selecionadora. Tem olhos e tem boca, by the way. E depois temos um raio, tipo, uma cicatriz. Love. Eu vou pô-los a todos. Eu vou andar com os penduricalhos de todos do Harry Potter no verão. Tipo, eu penduro e calhar. Isto custou-me 4€. E agora, eu ainda não pus os brincos, porque eu tenho que estar à espera deste vídeo para os pôr. Eu comprei este pack de 6 brincos diferentes do Harry Potter por 4€. Sendo que em cima temos as cartas iguais. Isto é tipo, deve ser o conjunto. Porque eles têm as mesmas coisas. Em cima temos as cartas de Hogwarts Express. Depois temos os Deathly Hallows. Depois temos os Dobbizinhos. Temos a chave do Philosopher's Stones. Temos estas chaves voadoras. Depois temos os raios das cicatrizes. E depois temos os chapéus selecionador. E eu, a demortinha, para pôr estes brincos. No segundo saco temos mais meias do Harry Potter. Porque, como é óbvio, sempre que eu vejo um pack destes de meias que eu não tenho, eu compro. Este custou 3€ e meio. Eu já tenho um monte deles, mas este eu não tinha. Este tem, assim, estas de Gryffindor. As de Dufflepuff. Depois tem as de Ravenclaw. E depois tem as de Slytherin. 3€ e meio. Eu só uso meias do Harry Potter. Também temos mais um pijama do Harry Potter. Porque eu tenho que tê-los a todos. E este é muito parecido a um que eu já tenho vermelho. Também com os calcinhos assim aos quadrados. Mas este tem em azul. E este é para o verão. Traz assim a t-shirt. A dizer, I'd rather be at Hogwarts. School of Witchcraft and Wizardry. Obviamente. E traço as calças. Isto é um pijama lá de tempo ao verão. Eu já tenho um muito parecido em vermelho. E gosto muito dele. Também encontrei estas calças de pijama polares do Harry Potter. Não tinha a parte de cima, mas tinha só as calças. E eu achei por bem comprá-las. Porque principalmente... Não que eu as vou usar agora. Porque isto é polar. Isto só vai ser para o próximo inverno. Mas elas estavam em promoção. Elas eram 12€. Eu encontrei-as a 5€. E a V.O.M. E portanto eu comprei-as já para o verão. Para o Natal que vem. Para o Natal que vem? Sim, pode ser para o Natal. Mas é especificamente para o inverno que vem. São assim cinzentas, super polares. Depois tem o símbolo de Hogwarts. E estas estrelinhas douradas. Super macias. A sério. Este tecido é qualquer coisa de espetacular. Super, super, super macio. Temos dois produtos fantásticos. Um deles. Eu estou mortinha. Mas mortinha. Por pôr na minha cama. Mais uma vez ensados. Eu não sei porque é que estão a pôr tudo do Harry Potter a 50% de desconto. Mas eu estou a gostar. E eu já tenho duas capas de hidrodon e almofadas do Harry Potter. No entanto, eu olhei para esta e pensei. Oh, isto está exatamente o que eu quero. E depois eu virei-a e ela estava a 50% de desconto. Esta é, portanto, a capa de hidrodon e as almofadas do Harry Potter. Traz assim. Eu queria-vos mostrar uma... Estão a ver aqui? Tipo branca. Com uma almofada assim mais escura. Depois uma branca com o símbolo de Hogwarts. E depois uma headwig gigante. Com raios dourados. Isto é a minha cena. Melhor. Limited edition, obviamente. E depois, olha o preço. De 22€ para 11€. E eu ainda pensei. Isto é para enganar. Porque isto deve ser para a cama de solteiro este preço. It's not. Isto é para a cama dupla. Double. I'm so excited. Por fim. Não poderia deixar de ser um hall meu de coisas do Harry Potter. Muito menos da Primark quando eu encontro isto. Olhem o que eu encontrei na Primark. Eu tenho uns mesmo de Harry Potter Rose Gold. Que uns amigos meus me ofereceram. Ainda não tive coragem de os usar. Eles ofereceram-me tipo nos meus anos no ano passado. Eu vou fazer anos daqui a tipo 4 meses outra vez. Portanto estão a ver. Eu já tenho há que séculos os pincéis. Ainda não fui capaz de os usar porque são perfeitos e são Rose Gold. No entanto eu estes estou mortinha para experimentar. Até porque também foram muito mais baratos. Isto são. Foi 12€. E são 4 pincéis de maquilhagem. Fingir que são varinhas. E diz. Spell on you. Não diz especificamente Harry Potter. Mas eu sei. Eu sei qual é que era a intenção quando se fez estas varinhas barra pincéis. Eu olhei para eles e eu pensei. I see you. I see you. E portanto. Não podia deixar escapar obviamente. Traz também uma bolsinha. Já agora vou abrir. Estas caixas têm sempre 30 mil autocolantes. Que tornam abrir um autêntico desafio. No entanto eu não vou desistir nem que tenha que rasgar a caixa. Que é o que eu estou a fazer neste momento. Só para tocá-los em câmera. E para vos mostrar a bolsinha. A bolsinha é de veludo. E é assim este burgundy. Apesar de daqui ao longe parece que é preto. Mas não. É tipo um burgundy vinho. Super cute. Assim de veludinho. E os pincéis. Vamos mexer neles só para ver. São macios. Não são muito macios. Mas acho que a coisa lá se dá. São super pesados. Isto é tão cute. E pronto este vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado super super longo. Espero que tenham gostado de ver as coisas. Digam-me por favor abaixo nos comentários o que acharam melhor. Mais giro. O que é que gostaram menos. E digam-me se tem alguma coisa destas do Harry Potter. Ou se tem alguma das outras coisas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que não tenha sido muito cansativo com tanta coisa do Harry Potter. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.